Bom, boa tarde, boa tarde a quem nos assiste, a quem prestigia este canal do YouTube, do Real Gabinete, com as nossas programações que estão cada vez mais intensas. Hoje estamos inaugurando um novo circuito, um ciclo de palestras, de seis palestras, em torno do modernismo, dos modernismos luso-brasileiros. Na verdade, o grande pretexto, como todos podem imaginar, é a Semana de 22, e aquele boom, aquela eclosão nas artes plásticas, na música, na literatura, enfim, as grandes viradas que vieram aí da Semana de 22, cujas consequências se fizeram sentir posteriormente. Bom, então, eu estou aqui apenas para representar o Gabinete, de dizer que ficamos todos, claro, sempre muito contentes de ver essa efervescência, e efervescência que vai congregando gente jovem, gente que adere aqui ao nosso projeto, onde já pontificam dois grupos de pesquisa, assíduos, o PPLB, Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras, e o PLLB, tem que parar sempre para pensar, para não tratar de pesquisas literárias luso-brasileiras. Então, sobre a organização desses dois grupos, é que nós vamos ter esse ciclo de palestras. Bom, então, eu passo a palavra para a Ida, que é a grande maestrina aqui desse projeto, a arquiteta desse projeto, e ela certamente vai trazer mais informações importantes para vocês. Eu só os saúdo, dando as boas-vindas, e desejando que os trabalhos sejam os mais frutíferos possíveis, como tenho certeza de que serão. Bom, então, obrigada, Gilda, pela passagem da palavra. Pedimos desculpas a vocês pelo atraso, mas realmente nós fizemos uma janela um pouco maior, até considerando isso, às vezes, a dificuldade das pessoas acessarem exatamente na hora, então até nós pensamos um pouco nesse atraso proposital. Mas agora realmente vamos começar. E esse ciclo de palestras foi pensado, é mais uma atividade de extensão do polo de pesquisas luso-brasileiras, como a Gilda comentou, aliada ao grupo também de pesquisas literárias luso-brasileiras, o PLLB. Então, essa atividade de extensão, sem dúvida, vem a um encontro de todas as manifestações que têm ocorrido ao longo do ano, até o final do ano ainda vão ocorrer outras, em torno do modernismo brasileiro. Mas nós aqui pensamos também, sempre com essa pauta do diálogo luso-brasileiro, que é a nossa pauta, nós pensamos, então, modernismos, no plural, luso-brasileiros. Nós ontem divulgamos a primeira parte da programação, portanto, vocês têm aí nos materiais de divulgação, vocês têm até a data de 5 de outubro, mas nós antes já tínhamos divulgado que vai além disso. Então, para não confundir, para não misturar as datas, nós vamos até novembro, 2 de novembro. Espera só um minutinho aqui, que deu um problema técnico, só um... Pronto, deixa eu voltar aqui. Pronto. Voltou. É, voltei. Eu já estava arquitetando uma frase aqui, mas não foi necessário. É, não, foi uma coisa rápida, foi uma questão de imagem aqui. Então, vocês estão todos convidados a assistir a esse ciclo de palestras, que não precisa de inscrição, então, vocês podem divulgar com colegas, que vai até 2 de novembro, como depois a Mônica e a Sueli vão explicar. Nós queremos também aqui agradecer que o trabalho não se faz sozinho, então, é uma equipe que faz, que monta, que planeja, que indica os nomes, etc. Então, aqui nós temos a Sueli Campos Franco, temos a Mônica, que está aqui nos ajudando hoje, mas também temos duas colegas que não estão aqui, porque elas estão agora numa outra atividade também, sendo realizada presencial e online, no Real Gabinete também, que é o Encontro sobre as Mulheres de Papel, que é um grupo de pesquisa internacional, elas estão lá, mas que são aqui organizadoras desse ciclo de palestras. A Andréia Castro, a professora da UERJ, a nossa responsável técnica também, e a Ana Comanduli. Então, junto com a Sueli Campos, nós fizemos a montagem, convidamos esses colegas, e, portanto, nós até já agradecemos a todos esses colegas que vêm graciosamente participar desse conjunto de palestras. E, como vocês viram, quem viu o flyer, quem viu a divulgação, nós estamos abordando o diálogo, os modernismos brasileiros, mas também o português. E é esse o espírito desse encontro. Eu vou passar a palavra para a Mônica, então, que vai explicar o perfil dos convidados, e depois a Mônica passará para a Sueli, que também explicará um outro perfil que está aqui envolvido nesse nosso encontro. De qualquer forma, muito obrigada a todos. Lembrando que tudo ficará gravado, portanto, vocês podem rever, ou podem, colegas que perderam, pessoas interessadas que não puderam estar aqui nesse momento, vocês podem avisar que elas podem acessar o canal oficial do Real Gabinete e assistir a todas as palestras livremente. Correto? Então, qualquer dúvida, depois, às vezes, a pessoa vai ter um certificado de ouvinte, qualquer coisa, eu vou colocar aqui um e-mail que, se alguém quiser fazer alguma observação, pedir alguma informação, vocês olhem aqui no chat este e-mail para o qual vocês poderão escrever para ter essa informação. Então, obrigada e boa tarde a todos. Mônica. O Ida, obrigada. Muito obrigada a você, a Gilda. É sempre um prazer participar das atividades do Real Gabinete, do Polo. Eu tenho muita alegria de fazer parte desses grupos de pesquisa. E hoje vim representando a Ana Comanduli e a Andréia Castro. Elas me pediram para representar na organização, na sessão de abertura, essa parte mais ligada às letras e à literatura nos modernismos luso-brasileiros. Então, eu vou falar rapidamente, passando pelo programa, dos encontros, quem serão os nossos colegas de literatura. Nós temos colegas de literatura brasileira, de literatura portuguesa, também de teoria da literatura, que vão apresentar palestras com temas muito variados, autores muito variados, ao longo dessas próximas semanas, sempre às quartas-feiras até o dia 2 de novembro. Então, já começando hoje, temos dois colegas de literatura, a Flávia Vieira da Silva do Amparo, que daqui a pouco já faz a sua palestra. A Flávia é professora da UF, também do Colégio Pedro II, é professora de literatura brasileira. A nossa, vai fazer a abertura acadêmica, vai ser a primeira palestra. Depois, ainda hoje, temos o André Gardel, professor da Unirio. Na semana que vem, nós teremos, de literatura, estou passando só pelos colegas de literatura, nós teremos a Raquel Madanilo, professora da UFMG. São todos colegas que, de alguma maneira, trabalham com os modernismos, tocam nesses temas. No dia 5 de outubro, a professora Maria Aparecida Ribeiro, da Universidade de Coimbra. Dia 19 de outubro, o professor Daniel Lacks, da UFSCar, Universidade Federal de São Paulo, e o professor Rodrigo Xavier, que é meu colega na UFRJ. No dia 26 de outubro, eu virei conversar com vocês, também, fazer uma palestra. Dia 2 de novembro, que é o último dia, no feriado, mas nós aproveitamos que, sendo um evento online, podemos manter a data. O professor Carlos Pires, também meu colega na UFRJ, da Teoria da Literatura, e, terminando, o professor Caio Galhardes, de Literatura Portuguesa, da USP. Então, essas são as palestras mais ligadas à literatura. Mas nós, isso foi uma proposta da Ida, e acho que faz muito sentido pensando em modernismos, nós pensamos em fazer o diálogo, e ampliar para as outras artes, e muito especialmente para a música. E aí foi a Sueli Campos Franco, colega do PPLB, que pensou nas pessoas e fez os convites. Então, agora eu vou passar a palavra a ela, para que ela anuncie os colegas das outras artes que virão também conversar conosco. Sueli. Obrigada, Mônica. eu gostaria de dar, saudar, né, as minhas colegas queridas do Polo de Pesquisa Luz Brasileiras, que eu também tenho muito orgulho e fazer parte, cumprimentar as pessoas que estão assistindo, estão prestigiando, esse ciclo de palestras. Nós fizemos, então, uma curadoria, pensando em trabalhar o intercâmbio modernista no uso brasileiro, e para englobar, além da literatura, nas outras artes, a música e as artes plásticas, nós convidamos pessoas, assim, com trabalhos muito interessantes na área, né, esse ano que passou, nós tivemos muitos eventos, muitos eventos mesmo, sobre a Semana de Arte Moderna e sobre a questão modernista mesmo, de um modo geral, mas, sobre essas relações, né, luso-brasileiras, eu acredito que nós, nesse momento, estamos preenchendo essa lacuna. Então, aceitaram para falar nesse ciclo, por exemplo, a Flávia Camargo Tone, que vai falar no dia 28 de setembro, ela vai falar sobre a música nas campanhas do modernismo. A Flávia, ela é da USP, do Instituto de Estudos Brasileiros. Temos também, além de São Paulo, teremos Minas Gerais representado, o modernismo mineiro, com a palestra da Marília Andrés Ribeiro, que é uma historiadora, crítica de arte, curadora, professora e pesquisadora de arte moderna. Ela vai falar, o título da palestra será Modernismos à Mineira, Influência e Reverberações da Arte Moderna em Minas Gerais. vai ser no dia 26 de outubro. Outra pesquisadora que aceitou o nosso convite é a Camila Fresca. A Camila Fresca, ela é historiadora, doutora e mestre em musicologia, uma pessoa muito atuante, tem livros publicados, escreve na revista Concerto e se dedica muito a essa questão da música na Semana de Arte Moderna. Ela vai falar sobre a música, justamente a música na Semana de Arte Moderna de 22. E fechando esse ciclo Música e Artes Plásticas, então, teremos o nosso colega querido Carlos Pires, que é professor adjunto de Literatura Comparada do Departamento de Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da UFRJ. Ele vai falar, é uma pesquisa muito recente, inclusive nós vamos ter o privilégio de ser os primeiros ouvintes dos resultados dessa pesquisa, sobre o diário de Tarsila do Amaral em 1914. Ou seja, nesse momento estamos tratando dos antecedentes da Semana de Arte Moderna e os antecedentes mesmo em termos de mentalidade, de pensamentos, de ideias, de contatos. Nesse diário, ela se refere muito aos artistas portugueses. Então, acho que que vamos ter diálogos muito interessantes nesse ciclo. Muito obrigada. Nós, como vocês estão vendo, nós estamos cumprindo a risca, o perfil do nosso grupo, que é exatamente essa interdisciplinaridade, e ver o modernismo sob essas diversas faces. Também quero lembrar que nós temos programado, mas ainda não temos o dia certo, que haverá uma homenagem ao modernismo português feita por um grupo de colegas portugueses da Casa Antero de Quental. E eles, então, vão gravar, lendo alguns, uma coisa informal, lendo poemas dos poetas que eles escolheram do modernismo, não só de 1922, mas ao longo, não é? Do modernismo brasileiro, mas lido aí pelas vozes dos nossos colegas portugueses. Mas ainda não temos, isso vai ocorrer na Casa Antero de Quental, aqui que fica perto do Porto, na cidade de Vila do Conte. Eles vão gravar no dia 24, agora no sábado, mas depois que nós tivermos isso, nós avisaremos e, de uma certa forma, vai integrar esse ciclo também de palestras. Como vocês estão vendo, a nossa marcação é que a nossa colega, a primeira palestrante, que é a professora Flávia Vieira, entre no ar às 15h30. esse é o horário do início da palestra dela. Ela vai até entrar antes, mas para que a gente mantenha o horário que foi divulgado, porque há pessoas que estão diretamente esperando essa palestra, então nós vamos voltar nesse horário. Então dá tempo para vocês tomarem café ou fazerem alguma coisa para retornarem nas palestras. Nós pedimos aos colegas que falassem em torno à exposição deles seriam em torno de 50 minutos, 40, 50 minutos, porque realmente é uma palestra, uma exposição, e teremos, então, cerca de 10 minutos, ou um pouco mais, dependendo, para perguntas. Então fiquem à vontade também para um comentário ou para perguntar. Eu quero registrar aqui, Gilda, o Eliton, o Eliton Furtado Ramos, agradeço pela participação. Da Universidade Federal de Mato Grosso, membro da diretoria da AbraPIP. Então, nós voltamos, mas não... Quer dizer, vamos continuar, vocês vão ver a tela imobilizada, mas ela está ativa, não é? Nós sairemos, mas voltaremos, então, às 15h30, um pouco antes, nós vamos voltar um pouco antes, aguardando a chegada, então, da nossa primeira palestrante, que é a professora Flávia Vieira da Silva do Amparo. Aí nós faremos uma pequenina apresentação dela, porque o mais importante, realmente, é o conteúdo, são essas pesquisas, como a Sueli mostrou, e eu acho que nós vamos ter aí um ciclo de palestras muito interessante, com diversos aspectos, sobre o modernismo no Brasil e também o seu diálogo com Portugal. Está bom? Fala, Gilda. É importante também avisar que, de certo modo, este ciclo de palestras é uma prévia da temática do nosso próximo colóquio do Polo de Pesquisas Luzo Brasileiro. Luzo Brasileiro, vai ser o 11º encontro, o 11º colóquio, em abril do ano que vem, já definimos a data, em breve vocês começaram a receber notícias, e o tema também vai ser esse dos modernismos no plural, e o mais interdisciplinar, o mais multicultural possível. Então, também, de certo modo, este ciclo de palestras, idealizado pelos grupos de pesquisas do Real Gabinete, já está anunciando também, e, claro, vai ficar claro também neste ciclo, da inesgotabilidade do tema, portanto, quanto mais eventos houver sobre o tema, melhor, e o nosso próximo colóquio também estará à roda disso. Então, já fica assim, uma espécie de spoiler. É, para abril, abril do ano que vem. Abril do ano que vem, tá bom? Logo, logo, vocês vão começar a receber as notícias, tá? Perfeito. Então, é isso, né, Ilda? É, nós saímos agora, mas retornaremos, então, daqui a pouco, são 15h05, não é? Então, há 25 minutos, nós vamos retornar. Daqui a 20 minutos, mais ou menos, nós retornamos aqui, aguardando a chegada da Flávia. A Flávia deve até entrar antes, não é? Mas nós vamos começar perfeitamente no tempo marcado, divulgado, não é? Que é 15h30, para não atrapalhar ninguém que esteja com esse interesse específico, tá bom? Então, obrigada a todos, obrigada, colegas aqui da equipe, até 15h30, até breve. Tchau. Até. Obrigada. Nós vamos remover. Isso. Pronto. Pronto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto